Cicatriz que difere poetas de atores. Poeta é um ser divino, que transmite para o papel todo o seu fim. Mesmo com todas as dores do mundo e as cicatrizes interiores e exteriores, os poetas ainda sabem ver o lado bom de tudo e fazem o que era imaginário se tornar realidade. Poetas falam com coração, escrevem com emoção e querem deixar o seu legado espalhar através do vento suas poesias aos quatro cantos do mundo. Sabe por que cicatriz difere poetas de atores? Porque os atores se camuflam de uma personagem para esconder todas as suas dores e sentimentos. Quero ser mais poeta que ator, pois os poetas apreciam as flores, cores, liberdade, viagens e pessoas especiais. Obrigado. Obrigado.